Sob o trono de justiça Eternamente haverá um rei E Ele voltará para governar as nações em amor Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Sob o trono de justiça Eternamente haverá um rei E Ele voltará para governar as nações em amor Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Teres Descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Nós cremos como uma igreja preparada e adornada Preparada para o noivo Que está chegando o grande dia E que Ele virá nos buscar Que nós estaremos com Ele E o veremos face a face Esse é o nosso desejo, Jesus Levante as suas mãos e declare que Ele virá O rei está voltando, declare isso Ele virá Você pode declarar isso? Ele virá Ele virá Ele virá O leão da trigo de Judá Ele virá 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 O leão da trigo de Judá Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Que ruja o leão Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão O que é isso?